Olá, sou Camila Riegata, chefe do Centro Europeu, e hoje nós vamos aprender a fazer uma pavilova com frutas vermelhas. Vamos iniciar agora a pavilova, fazendo primeiro o merengue, né? Aqui iremos utilizar o processo do merengue suíço. Aqui vamos adicionar o açúcar, as claras, misturar o açúcar com as claras, para facilitar e não ficar nenhum grupo. Agora leve em banho-maria, sempre mexendo até atingir 50 graus. Agora vamos despejar as claras no bol. Agora vamos bater bem. Esse é o ponto do merengue, firme, brilhante e bem lisinho. Agora iremos despejar solitamente de silicone, ou pode ser também em um papel manteiga. Agora iremos levar ao forno a 180 graus, cerca de 30 a 40 minutos. Agora iniciaremos com a segunda etapa da receita, tá? Vamos colocar as frutas vermelhas, o açúcar, e levar ao fogo até atingir o ponto desejado. Esse é o ponto ideal da calda. Agora iremos esperar esfriar para poder colocar em cima da pavilova. Agora para os gentilinos acrescentar o creme de leite fresco, o açúcar, a unilha. Esse é o ponto ideal e devemos cuidar para não bater muito, para não virar manteiga. Após 30 minutos, com a primeira parte da receita já finalizada, o merengue bem crocante por fora e macio por dentro. Agora com o merengue já em temperatura ambiente, iremos retirar com cuidado do tapete de silicone. Agora iremos iniciar a montagem da pavilova. Aqui já temos o merengue pronto. A primeira camada vai o chantilinho. Aqui está a nossa pavilova de frutas vermelhas para você saborear neste final de semana. Bom apetite! Tchau!